Vamos apresentar pra vocês agora a JN, parceira do projeto Jovens Adoradores. Temos aqui na produção. Chega mais, pessoal. O nosso amigo Lucas já se escondeu ali atrás, não quer sair na filmagem. Mas aqui é onde a gente faz as confecções das impressões. Nesse momento nós estamos definindo um banner pra uma empresa. E é isso aí. A JN vem com diferencial, trazendo a você o que há de melhor no ramo de comunicação visual. Impressos gráficos e impressão digital. Cartões, banners, colhetos. Aquilo que você precisar na parte de impressão digital, pode contar com a JN. É só acessar o nosso site, jnpublicidade.com.br. Um abraço, até a próxima.